O cara gastou mil reais até hoje no jogo, ele gastou mil reais no jogo até hoje Vou mostrar, vou mostrar, calma aí Eu vou ter que abrir a tua tela aqui, peraí, peraí, deixa eu, vou colocar até na minha tela aqui Olha o incenso do cara, presta atenção galera Tá vendo aqui né, 1 de 25 né realmente Olha o incenso do cara, 1 de 25 galera Agora você vai ver aqui ó O cara tem dois pets lendários cara E que muda porra Me fala, o cara gastou mil reais na conta dele cara Como que pode isso? O que que pode, como que pode isso cara? Patrocina nóis aí, vamos dar o nipil E você tava me pedindo da Arquistil ontem, você abriu tua tela, você tem 23M cara Vazou cara, vazou, vazou Vazou, vazou Vazou, vazou Aí aqui ó, mais aqui, vai, vai indo filho Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo o reidoscoens.com.br E aí Obrigado.